6 horas da manhã, estou nesse exato momento diretamente da prefeitura do município de Boa Vista onde vamos iniciar nossa viagem percorrendo todos os municípios de Roraima, então começando aqui da prefeitura da nossa capital de Boa Vista, onde foi que eu encerrei o vídeo anterior mostrando toda a cidade de Boa Vista, que foi o capítulo 1 dessa viagem, agora vamos mudar a continuidade ao capítulo 2 em diante, aqui está a guerreira, minha bagagem está toda aqui, aqui é onde vai as ferramentas, a Hero 3 está aí e a nova com que eu estou gravando vai aqui no capacete é pessoal, eu fiz o motor dessa moto né, dando um reparo na caixa de marcha e aí trocando a pistão, todo o reparo no motor, troquei também o kit de transmissão, mexi na instalação dela e agora vamos dar continuidade né, a nossa viagem, aqui ó, é a prefeitura daqui de Boa Vista Roraima, Palácio 9 de Julho, nesse exato momento são 6 horas e 5 minutos, vamos deixando aqui a prefeitura municipal de Boa Vista, próxima prefeitura, o Iramutã, Prima agradável em Boa Vista, deixando aqui a Avenida NG6, entrando aqui na Avenida Brigadeira Dado Gomes, essa direção dá acesso ao aeroporto de Boa Vista, deixando aqui a rua Iê Coelho, vamos pegar aqui agora a Avenida João de Alencar, vamos parar aqui no posto da Petrobras, para completar aqui a Guerreira, que a gasolina é ativada, bom dia irmão, completa aí, é ativada, e aqui é o aeroporto, e aí o que que acontece, nós vamos dar continuidade na Avenida João de Alencar, Pois é, nós vamos dar continuidade na Avenida João de Alencar, e iniciar agora a PR174, Bote sobre o Rio Calmé, A partir de agora, essa parte aqui da rodovia, até em Pacaraima, pertence agora ao DENIT, deixou de ser a área da Prefeitura de Boa Vista, que é o acesso ao bairro Saídos Salomão em Pedra Pitada, e a partir de agora, acaba o perímetro urbano da cidade de Boa Vista, que antes acabava ali no Rio Calmé, mas depois da inauguração desses dois bairros, Pedra Pitada, e saí de Salomão, agora ela acaba aqui a cidade, ou seja, a partir de agora, é a área rural do município de Boa Vista, Vou percorrer pouco trecho da BR174, logo ali na frente eu vou virar à direita, para pegar a RR319, conhecida como Estrada do Passarão, Aqui à esquerda, é o parque de exposição do Dandazinho, conhecido aí como Espofé, Aqui é o Postachéu, e essas aqui são as linhas de transmissão, que vai agora até Pacaraima, Uma dessas linhas de transmissão, aquela ali da direita, é a Energia Viva, e essa daqui da esquerda é rebaixada, para abastecer as subestações, que é a PVB do 325, Dizendo que é a BR174, Essas linhas de transmissão aqui, elas, é a Energia Rebaixada, no caso ela abastece as subestações, Já essa linha de transmissão aqui, não sei se o Sol vai deixar a gente visualizar, Essa linha de transmissão aqui, ela, é a Energia Viva, né, Ela é a Energia Viva, essa grandona aqui, Que é a que vai para o rumo de Venezuela, E essa benda aqui, A nossa direita, Ela também é a Energia Viva, No caso elas, Essas linhas de transmissão que é carga viva, Elas abastecem a usina, né, Vamos ali mostrar, vou mostrar para vocês, A usina de Jaquatiriga 2, Vamos ver se eu consigo uma autorização, pessoal, Para filmar aí dentro, Vamos ver se eu consigo uma autorização, pessoal, Vamos ver se eu consigo um rapaz ali, A subestação é aqui, Né, Aqui é uma usina, Mas se eu tenho uma autorização, Para registrar aí dentro, Que eu ia falar com o guarda lá, OTI de Jaquatiriga 2, Vou falar com ele aqui, Oi, irmão, bom dia, Tem uma autorização para fazer uma filmagem aí dentro? Pode não, né? Mas eu posso fazer aqui pelo redor aqui? Não, também não, também não, Pode não, é? Nem aqui por fora aqui não, né? Não, mas é respeito de questões, ok? Não, que eu tenho um canal no YouTube, Aí eu estou fazendo um vídeo pelos municípios de Roraima, Tem que ter, né? Valeu, meu irmão, igualmente Valeu Valeu Pois é, pessoal Eu não tenho autorização para filmar aí, né? É porque É a propriedade particular, né? A única coisa que eu posso registrar para vocês, Se eu parar aqui um pouco no acostamento da rodovia, Olha como é que é aqui, ó É isso aí Se não pode, não pode Não tem problema, não Bom Partiu Vila do Passarão Que é a terra lá onde a gente vai andar no asfalto Depois, estrada de chão até o Iramutã Vou percorrer por ali, pela bosta do Passarão O rapaz estava explicando que tem que ter autorização da prefeitura Para poder entrar aí Mas, tudo bem Se eu soubesse, eu tinha corrido atrás, ó Bom, meus amigos Vamos pegar aqui novamente a BR-174 Está limpo aqui Aqui é o quilômetro 520 Da divisa do estado do Rio Alalaú Amazonas com Roraima Nós vamos entrar na Rodovia Estadual RR319 Seguindo o Eto Continuação da BR-174 Sentido pra caralho em Venezuela E aqui é a RR319 Mais conhecida como Estrada do Passarão Ela dá acesso tanto pro Iramutã Vamos para a Normandia Vamos para a Normandia É isso aí, meus amigos Chegando aqui Na Vila do Passarão Na Vila do Passarão Se a balsa está desse lado Se a balsa está do outro lado Olha, ela está aqui Não, na verdade Ela está do outro lado A balsa Esse aí é o rio Raricuera A maior balsa está do outro lado Né Essa pequena aí Não sei se ela vai Estar vindo ou está indo Deixa eu ver mais o que elas tem São sete horas e Trinta minutos Já que é a rio R3 E é isso aí, pessoal Vamos atravessar aí O rio Raricuera Estamos na balsa do Passarão, pessoal Atravessando o outro lado Do rio Raricuera Pra cá vai pra Venezuela E aqui Boa Vista E aqui pra trás Ficou a Vila do Passarão Bom, pessoal Bom, pessoal A travessia aqui Ela é R$15 Nessa balsa aqui Que eu estou passando Beleza? Agora nós vamos entrar aqui Essa área aqui, pessoal Já pertence O município de Normandia Vamos lá Vamos lá E aí Vamos lá botar a moto em cima rapidinho tá para aqui para pegar o dinheiro para fazer o pagamento da balsa fazer aqui o pagamento da balsa em espécie